Fala meus amigos do youtuber, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica muito importante, uma dica muito especial Eu sei que muitos de vocês já se encontraram nesse estado aqui A planta de vocês está nesse estado aqui, cheio de ácaro, cheio de pulgão Isso aqui é pulgão, é ácaro, dá um olhar nisso aqui Então muitas das vezes as suas plantas ficam cheias de pulgão, cheio de ácaro, coxonilhas, os fungos Então hoje eu vou dar uma dica muito bacana para vocês, muito boa Como vocês resolverem isso aqui, como vocês resolverem esse problema aqui Esse problema aqui, essa folha aqui é de uma folha de um pé de laranja Olha como que fica Quando acontece isso aqui, o pé de laranja particularmente tem uma baixa produção As folhas, elas definham Eu vou mostrar para vocês como é que fica as folhas Olha aí meus amigos, para resolver o problema de pulgão, coxonilhas, ácaro Vocês vão usar esse produto aqui, óleo de nem Tá? Óleo de nem, tanto faz Esse aqui é um produto natural Esse produto aqui, vocês usam uma tampinha desse produto aqui Que usa 5ml, vocês usam 5ml para 2 litros de água É um produto que rende muito Então vocês usam uma tampinha dessa daqui, ó, dá para fazer 2 litros Vocês podem colocar numa bombinha dessa daqui, ó, nessa bombinha de matar pernilongues, as coisas assim Vocês podem passar, vocês podem colocar as borrifas aqui para mim, Ezequiel Para esborrifar Vocês vão pegar, ó, vão esborrifar Esse produto É um produto natural Esborrifa do outro lado também, Ezequiel Vocês vão estar esborrifando, tá bom? Vocês vão estar esborrifando É... Nos ácaros, nas coxonilhas Vão dar aquele banho de verdade Ó, tá vendo como é que tá? Aqui vocês vão dar aquele banho mesmo É... eu vou deixar essa folha Até amanhã para vocês verem o resultado Então, mas pode fazer isso, meus amigos Vocês vão acabar com todos os pulgão Todas as coxonilhas É... E outros, entendeu? É... não é só isso não Vocês... tem muito fungo É... muito ácaro Muitas coisas que vocês vão estar acabando É... do seu plantio de laranja E de outras coisas E a melhor coisa que tem, meus amigos É que é um produto, exatamente um produto natural Como vocês viram Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó É... é um produto natural, tá? É um produto que vocês vão utilizar Nas plantas Na... na casa de vocês Na casa de vocês Ou seja Aonde vocês preferir Entendeu? Então É... olha aqui Olha só Vou mostrar para vocês aqui, ó Polverização do produto Principalmente no final Da tarde Ou no início da manhã Por isso que a gente estamos aqui, meus amigos Olha só Nós estamos no finalzinho da tarde Tá até escurecendo E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês É... quem... quem nunca teve problema com... com pulgão Na sua plantação de laranja Seja nas suas plantas, entendeu? Nas suas orquídeas Muitas vezes nas orquídeas dá muito fungo Dá muito... dá ácaro algumas vezes Então use isso aqui Vocês podem usar isso aqui, ó É... o óleo de nem Ou óleo de ninho Assim como vocês queiram chamar Olha só Tampa Tá vendo? Essa tampa aqui Igual eu falei para vocês É uma tampa dosadora Uma tampinha dessa daqui, ó Vocês vão fazer exatamente É... dois litros Com uma tampinha dessa daqui Entendeu? Dois... você faz dois litros Uma média de dois litros Com uma tampinha dessa daqui Ela dá um entorno de 10 ml Tá? Faz... tranquilamente dois litros Entendeu? Então... Pode usar tranquilamente Vocês vão ver o bom resultado Eu já fiz uma aplicação Nesse pé de laranja hoje já Pela manhã Ele estava muito cheio de pulgão Muito cheio mesmo E... fora outros fungos Entendeu? O cheiro do produto Não vai assim Acabar Dá uma olhada Como que está Como que está Principalmente nas folhas novas É onde... principalmente Eles atacam nas folhas novas Por causa do... do doce, né? As folhas tem um doce Então eles atacam muito Espero que vocês gostem Desse vídeo Não se esqueça Se vocês gostar Deixar aquele like Compartilhar Os nossos vídeos Nas suas redes sociais Tá bom, meus amigos? Então... Se vocês querem acabar Com pulgão, ácaro Cochonilha Lagarta É só usar Óleo de ninho Um produto natural Tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí Não se esqueça de se inscrever lá E deixar aquele like Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Olha aí, meus amigos É... O resultado De menos de um dia Deve ter em torno de... Mais de doze horas de relógio Olha o resultado É... Do óleo de ninho Como que ficou É... Na folha É... Pra vocês verem que realmente É um produto super eficiente Pra vocês verem Ó... Tá tudo morto, ó Ó... Ó... Tá vendo? A eficiência do produto Aqui, ó... Isso é apenas um dia Tá vendo? Ó... Vocês estão tudo morto aqui, ó Esses pulgão Então... Isso... Esse produto tanto serve Pra cochonilha e outros Olha só Então é um produto Que o novo projeto de vida Recomenda Ó... Ó... Pra vocês verem, ó Realmente tá tudo morto Os bichinhos Ó... Nenhum deles tá vivo Então... Espero que vocês gostem aí Desse vídeo que a gente fez aí Mostrando pra vocês aí Um produto natural E com eficiência muito boa Pra você estar utilizando Nas suas plantas Nas suas... É... Em todo tipo de cultura Você pode usar isso aqui Tá bom? Em todo tipo de cultura Vocês podem estar utilizando Esse óleo de ninho É... Só precisa usar A dosagem certa Tá bom? Então é... Fica essa dica Fica a dica pra vocês aí É... Como vocês eliminarem Pugão Cochonilha Ácaro E outros Tá bom? Usando óleo de ninho Tá bom? Muito obrigado Fui! Fui!